Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um FalaDudu. Em fevereiro a gente vai conversar um pouco sobre PIB, sobre medidas, crescimento de curto e longo prazo. Principalmente eu quero focar nisso, razões de crescimento de curto e longo prazo. Mas antes da gente começar, não esquece de clicar nos botõezinhos de curtir e divulgar nosso conteúdo nas outras mídias sociais também. Bom, o PIB, o produto interno bruto, é tudo que é produzido dentro do país. Então assim, o conceito é um conceito para as coisas, serviços, bens, bem industrial, bem da agricultura, comida, tudo, mas tem que ser produzido nas fronteiras. Então a definição é fronteira, não é a nacionalidade do produtor. Pode ter uma empresa estrangeira produzindo alguma coisa no Brasil e isso daí vai contar como o PIB brasileiro, tá? Se tem um brasileiro produzindo coisas ou prestando serviços no exterior, isso não conta no PIB porque não está dentro das fronteiras. Então essa é a definição. E aí a gente soma tudo que é produzido em três grandes setores, a indústria, a agricultura e o serviços, que é mais ou menos o que o resto de indústria e agricultura, que é a propósito a maior parte da economia da grande maioria dos países e serviços conta mais. No passado era a agricultura, passado mais longínquo, né? Aí depois a indústria cresce, aí depois diminui e o país, à medida que ele se desenvolve, os serviços ficam, ocupam uma proporção maior, né? Da força de trabalho e do PIB como um todo. É problema de medidas, né? É difícil medir o PIB. Quer dizer, você, por um lado, tem duas óticas que você pode medir o PIB, que eu tinha o lado da demanda e o lado da oferta, né? O lado da demanda é o consumo das pessoas, o investimento que as empresas, a renda total, né? Ele é gasto em consumo ou em investimento, eu estou construindo alguma coisa, eu estou fazendo uma casa também, isso não vai ser investimento, né? Ou o governo está gastando alguma coisa, ele está pagando, um professor, por exemplo, ele está fazendo uma escola, então tem o investimento do governo e tem o gasto corrente do governo e tem também as exportações, né? Que são o que as outras pessoas de outros países compram do nosso país, isso é a demanda pelo nosso PIB, tá? Como o consumo também inclui coisas que a gente importa, a gente tem que subtrair isso daí, tem que subtrair as importações, isso é o lado da demanda. O lado da oferta tem que ser mais ou menos igual, né? Vai ter um erro estatístico de medida e tal, mas esse lado da oferta tem que ser igual ao lado da demanda, quando tudo é bem contabilizado, direitinho. O lado da oferta é a indústria, o que a indústria produz, o que a agricultura produz e o que o setor de serviços produz. Medir o que a indústria produz e o que o setor de serviços e o que a agricultura produz é relativamente fácil, né? Que você é uma coisa meio que você consegue contar, contabilizar, produziu tantos carros naquele mês ou tantas toneladas de trigo, né? Não tão simples assim, mas assim, é mais fácil. O serviço já é mais difícil, né? O que que é? Para a prestação de serviço, eu fui, você foi no médico e como é que contabiliza isso daí no PIB? A minha saúde tá melhor, tá mais protegida? É o número de operações? Como é que eu contabilizo, por exemplo, as vendas? Aí tem que olhar para a receita do setor de serviços. É bem mais complicadinho, tem que fazer hipóteses, faz umas interpolações, faz uns truquezinhos lá e tal, né? O mundo inteiro faz assim para tentar contabilizar o que que foi o PIB de serviços. E a dificuldade é que você tem que, o PIB tem que ser uma medida de valor adicional, né? Então, por exemplo, se eu produzo um carro, aí o carro, ele tem antes disso, tem a roda que foi produzida, tem o vidro que foi produzido. Na hora que eu vou contabilizar o PIB, eu tenho que olhar para cada etapa do processo de produtivo e ver o quanto foi adicionado de valor ali, entendeu? Então, vamos só para a última etapa. Tem o carro lá, 10 mil, mas foram 3 mil de vidro, de sei lá, o motor que foi produzido em outro lugar e o pneu, o valor adicionado ali do carro foi 7 mil, tá? Então, fazendo todas essas contas, não é nada trivial. Então, meio que isso é a definição e como você pode olhar por duas óticas o PIB, né? Aí, a gente vai entrar agora no debate e nos próximos vídeos, no debate, o que que faz o PIB evoluir? Como que o PIB anda? Como que a gente mede a evolução do PIB? Então, eu vou começar por essa parte e os outros vídeos vão atacar os outros assuntos. A gente pode medir o PIB de diversas maneiras. Suponha que eu tenho o dado lá do PIB, né? Então, tudo que vai produzido no país, você vai olhar ao longo dos anos, vai aumentando a produção total, né? Das coisas raramente tem queda, porque a recessão é que tem uma queda. Mas se olhar para um período longo de tempo, ele vem crescendo. No mundo como um todo, né? Historicamente, você vê que o PIB... A gente tem dados do PIB lá para 1.800 e alguma coisa, que já são relativamente confiáveis. O PIB começa... E tem uma série de dados também que se estende lá para trás do projeto do Angus Madison. Eu recomendo todo mundo olhar e entrar no website do Angus Madison Project e ver lá os dados e ver como é que eles faziam, o metodologismo. Ele começa a crescer mesmo depois da segunda revolução industrial. Ele vem crescendo um pouquinho depois do que o comércio mundial se abre, né? Lá no século XVI. Você já vê alguns lugares do PIB evoluindo mais um pouco. Você vê o PIB evoluindo um pouco mais em lugares com qualidade institucional melhor. Então, você vê um pouquinho, de fato, também o PIB subindo mais em algumas cidades da Itália, até lá no século XIV, até antes, né? Da revolução comercial do Atlântico. E aí, mas assim, a arrancada mesmo começa... Aí tem a primeira revolução industrial, ele sobe um pouquinho mais, mas a grande arrancada é na segunda revolução industrial, ali por volta de 1.800 e alguma coisa, né? Com a incorporação de tecnologias mais modernas. E aí começa a arrancar, e aí você vê uma curva que é uma loucura, um troço exponencial, assim. Tá? Então, assim, são séculos e séculos de estagnação, desde que a civilização começaram a surgir lá na Mesopotâmia, sei lá, quantos mil? Cinco mil anos atrás, um pouco mais, seis mil anos atrás. E você... E o dado que a gente tem, né? Para a pré-história ou para a Idade Média e tal, é assim, tudo meio que paradinho ali. O PIB, uma subsistência, ele começa a arrancar mesmo apenas na segunda metade do século XIX, aí vira uma loucura se os padrões de vida crescem absurdamente, aí a população também cresce meio que na esteira desse crescimento forte do PIB, tá bom? Mas eu já estou extrapolando o meu tempo, a gente volta a falar de como, na prática, abrir o Excel e contabilizar o crescimento do PIB. Na próxima aula, eu queria, antes, dar esse contexto histórico, né? De crescimento zero por séculos e séculos, e o crescimento acelerando pra caramba a partir do século XIX. A gente se vê no próximo Fala, Dudu. Um abraço! A gente se vê no próximo Fala, Dudu. Um abraço!